...de ficar nesse negócio azul aqui. É difícil, né? Vamos lá. Então, interpretação de exames laboratoriais. A importância do sedentário ao atleta. Esse aqui, quem não conhece, sou eu, photoshopado. Eu, photoshopado também, meu livro. Parece um boneco. Na verdade, eu me prefiro assim. Apesar de saber que deve ser uma grande decepção para muitas pessoas me conhecerem. Puta, isso aí, esse cara parece fortinho e tudo e não é. Parece ter bastante cabelo, também não tem. E aqui, a gente começa com uma frase muito interessante do William Osler. Medicina é a arte da incerteza, a ciência da probabilidade. Saúde é a arte da incerteza, a ciência da probabilidade. Precisa entender como isso se enquadra nos exames laboratoriais. Esse é um livro que eu recomendo sobre exames laboratoriais. É um livro, tirem foto, sensacional para isso. Acho que é o melhor livro que tem sobre exames laboratoriais. Então, aqui. Começando a entender uma coisa muito importante, precisão e interpretação. Isso é para tudo na vida, gente. O teste pode ser muito preciso. Agora, precisar também do cara que está sentado ali olhando o teste. Porque se não fosse assim, não precisava de profissional de saúde. Qualquer um sabe olhar. Está dentro do normal, não está. A interpretação depende de quem está olhando. E muda tudo. Mas muda tudo mesmo. E gera muita confusão. Gera. Porque se eu interpretar do meu jeito e outro profissional interpretar do jeito dele e achar que é só o dele que vale, assim como eu, só achar que é só o meu que vale, isso causa confusão, fofoca, intriga, que não vale a pena. Olha que interessante. Doença coronariana. Esse estudo aqui é uma meta-análise. Esse teste todo mundo faz. O teste de esteira, né? Para começar a fazer atividade física. O teste básico. E olha o resultado, gente. De acordo com o doutor Nau, de cada 100 pacientes com doença, somente 61 serão detectados. Não parece ser tão ruim, né? Apesar de ser quase caro-coroa, 50%. O grande problema é que, por outro lado, de cada 100 pacientes sem a doença, 31 serão erroneamente diagnosticados. E aí mora o perigo. Não sei se vai para catetorismo, não sei por que vai fazer. Às vezes o médico vai falar, olha, não faça mais atividade física na tua vida. Isso acontece. Por uma coisa que pode ser erro. Interpretação, né? A curácia do teste. Mas aqui, no passado, se falava muito do coração de atleta, né? Cuidado que pode hipertrofiar. O cara que pega muito peso e tal, como sendo um problema. E a gente sabe que isso não é um problema, né? É que padrões de hipertrofia são normais, são aceitos, são fisiologicamente uma adaptação do corpo. Isso aqui é só para enfatizar para vocês como as coisas dependem de quem olha e do quanto essa pessoa estudou sobre o que ele está olhando. Agora a gente entra na parte do sangue, então. Ser normal, além de outra frase de impacto, é a meta dos fracassados, eu considero. Se no Brasil ser normal, é ser miserável. ser um profissional de saúde normal, não chegar em lugar nenhum, a não ser que enganem muito bem alguém durante um tempo, né? A gente engana durante um tempo, depois... Então ser normal nos exames também é a meta dos não saudáveis, dos fracassados. Por quê, gente? Então essa é a primeira parte mais importante do que a gente vai entender aqui. Como é que vocês acham que do lado ali tem aqueles numerozinhos? Quem que diz que aquilo é um numerozinho certo? Se é normal ou errado? Se é bom ou ruim? Se de cem a mil uma coisa é que é a faixa boa. É matemático. É matemático. Não foi o médico que foi lá, não foram pesquisas que, olha, melhor fazer assim. Matemático. A cada tantos milhões de pessoas que fazem os exames, se pega uma média, a mediana, que é o meio aqui, isso é matemática, isso aqui é uma curva de Bell, onde, para ser normal, a gente teria que enquadrar que nós que fazem o exame, 95% das pessoas. E só ficariam ruim para baixo, está muito pouco disso que tu mediu, 2,5% de quem fez os exames e está muito daquilo que tu mediu, 2,5% para cima. Vejam como já começa um grande problema aqui. Imagina se for algum exame que só velho faça. E aí a gente começa a medir numa criança. E a gente não tem parâmetro para criança. E vocês vão ver como isso é problemático e sério em alguns parâmetros, principalmente quando tem interesse de vender algum remédio. vou primeiro começar com esses dois exemplos que são muito simples de entender, porque às vezes aquela curva ali fica um pouco difícil. Olha aqui, vitamina D, o normal é de 20, de 20 até 100, normalmente. Aqui, se tiver abaixo de 50, aumenta em 40% o risco de infarto sobre esse estudo aqui. Então ter 20, 30 ou 40 já não é tão bom assim. Mas está normal. Teoricamente, eu como um cuidador, médico, tratador, eu não posso fazer nada. Porque está normal. E se eu fizer, é arriscado. Um colega fala assim, mas estava normal, o cara está te vendendo coisa. Olha esse outro estudo mostrando que também acima de 50% a gente preveniria 49 mil novos casos de câncer coloretal. 58 mil novos casos de câncer de mama. Acima de 50. E o que fazer com 20, 30 e 40? De novo, ficaram de fora. Apesar de estarem normais. Por que estava normal? Porque é uma média. A média da população está daquele àquele número. E esse estudo aqui mostrando que quanto mais vitamina D, quanto mais, não está falando de número, quanto mais, olha aqui, menores incidências de câncer de mama, infarto, diabetes, fraturas, esclerose múltipla. Esse outro estudo mostrando que a deficiência é um fator causal de 15 tipos diferentes de câncer, fora outras doenças. E a vitamina D é uma importância inclusive para a massa muscular. Estamos falando de atleta aqui. só que o engraçado é que eu, Vitor, depois que eu fiz esse teste, proporcionadamente, depois de pegar só uma vez, depois de pegar só uma outra vez, aqui, sem suplementar. 125, estou fora, está ruim, está alto, está arriscado morrer. E 146, e estou vivo. eu te juro que eu não sei como. Porque isso acontece, viu? Vocês estão nutricionistas, a maioria, começa a passar vitamina D, mesmo que seja essa dose terrível que vocês podem passar, porque é quase nada. Vai ser 800 unidades, é isso? Que horror. Não adianta para nada, tem que botar escondido, se quiser, toma em casa umas gotinhas a mais, aí não tem problema nenhum. Você viria, não fala, não escreve só. às vezes a gente tem que ter um pouco de ovo de cintura. Mas se eu chegasse lá e fosse um paciente no consultório de um colega com esse exame aqui, o que eu ouviria? Porque esse nutricionista que me passou, eu nem estava tomando nada, está querendo me matar. E o médico é um charlatão. Eu falei, mas é sol, meu amigo. Engraçado, não é? Mas é muito sério, porque a quantidade de saúde que a gente pode gerar para uma pessoa, só de ter altos níveis de vitamina D, que é preço de banana, é muito, muito barato. A gente não aproveita. Por quê? Normalidade. Ah, faz o exame aí só para dizer que faz, que todo mundo faz essa porcaria de vitamina D e está normal, vai, vai para casa. Por quê? Não sabe como suplementar. Não só não sabe como suplementar, não faz ideia dos benefícios de vitamina D. É só por pressão. Isso acontece muito, né? E por outro lado, gente, a gente vai falar do chumbo aqui. Então são exames muito impactantes os parâmetros. Por quê? O chumbo está aqui em tintas, alimentos armazenados, inalação de partículas de chumbo. Antigamente as pessoas tomavam naqueles encanamentos com o chumbo, né? E muita gente era intoxicada com o chumbo, hoje em dia é um pouco menos frequente, mas o chumbo está até no batonzinho, às vezes, né? Em algumas maquiagens. Só que o chumbo, o normal seria isso aqui, de 3 a 29, 0,3 a 2,9. E olha que interessante. O chumbo só estando acima de 2, acima de 2, que é encontrado em 99, 39% da população, está aqui. Aumenta em 55% da doença cardiovascular. Aumenta em 89% do infarto. Aumenta em 151, 151% AVC. Chumbo. Acima de 2. Vamos voltar lá? Mas está normal. E se por acaso eu estiver com 0,2? O que a gente deve fazer? O certo seria suplementar chumbo, né? Por padrões de exame? O certo seria suplementar. E eu sempre faço meia-culpa, quando toda vez que eu falo sobre isso, eu digo que na época da faculdade, que eu recente é sair do informado médico. Eu te juro que se perguntassem para o Vitor, um paciente, doutor, o que eu faço com esse chumbo aqui está um pouco abaixo? Olha, vamos esperar um pouquinho e ver se melhora. A gente não sabe o que é isso. O chumbo não existe no corpo. Por que eu tenho que ter? Eu estou intoxicado com 0,1. Eu tenho contaminação, que é diferente de intoxicação, né? Então, olha esse estudo que legal. Só abaixando o chumbo. Adianta estar normal? Não. Aqui é foto, viu gente? Porque aí, para cada um desses metais aqui, a gente tem os estudos e eu mostrei só sobre o chumbo. Se não pegar na foto aí, não sei se pega ou não pega, às vezes, se não pegar, eu me disponho a no final, aqui, quem quiser pegar pendrive, pendrive, não me peçam para mandar por e-mail, não tem como. E quando a gente fala de colesterol, por exemplo? Olha aqui, maior parte dos infartados tem colesterol normal, o estudo em 75% dos pacientes hospitalizados por infarto nos Estados Unidos estavam normais. Pesquisa que avaliou quase 137 mil pessoas durante seis anos em 541 hospitais nos Estados Unidos. Essa outra meta-análise aqui mostrando que 21 estudos, incluindo 347 mil pessoas, indivíduos seguidos por 5 a 23 anos, conclusão, o gesto de gordura saturada não aumentou o riso de infarto. Outra, colesterol, então, não parece dar infarto, estranho, porque a gente só ouve o contrário, e a gordura saturada também não parece aumentar o infarto. Outra análise de 22 grandes estudos publicados reduzindo colesterol não reduziu a mortalidade. O que a gente está vendo com os valores de colesterol? Quando eu saí da faculdade, a hora que eu não sou tão velho assim, o normal era 220. Hoje o normal é 200. Se passar 201 e chegar no médico, vai ter risco de tacar um remedinho para baixar o colesterol. Só que não existe estudo que apoie isso. O que diz que o normal é até 200? O que será que está acontecendo, gente? a quantidade de gente tomando remédio. É muita gente, a média vai baixar. E não só isso. Existe uma pressão imensa da indústria farmacêutica. Olha, não está adiantando, hein? Dá mais remédio, baixa mais essa média. Outro aqui, o estudo, meta-análise, 150 mil pessoas, o grupo colesterol mais baixo, teve maior mortalidade. Meu Deus do céu. Então nós estamos baixando o colesterol e estamos matando mais as pessoas, será? É assim que a gente se sente quando sai da faculdade e começa a ter contato com isso. Falei, mil quantas pessoas eu prejudiquei. Não é mais fácil eu pedir desculpa e falo assim, eu mudei, me atualizei. Ou bater a tecla forte, porque eu sempre acreditei nisso, e falar desse o resto. Né, gente de casa? Está dando aí para assistir, legal? O ponto eletrônico. Ah, tá. Sou meio careca mesmo, se está certo aqui. Harvard, então, meta-análise. Em conclusão, nossa meta-análise mostrou que há evidências insuficientes de estudos epidemiológicos prospectivos para concluir que a gordura saturada na dieta seja associada a um aumento de risco de doença caroaneriana. E a gente só ouve falar de colesterol. Cuidado com o colesterol. Cuidado com a gordura. Como se gordura causasse colesterol. Que já que a maioria nutricionista aqui você sabe muito bem que não é a gordura que aumenta o colesterol. É a porcaria do carboidrato. Ninguém pega nacos de gordura para comer. A gente recebe gordura nos alimentos industrializados da pior espécie. O que que está acontecendo? Mas, olha aqui, uma conclusão. Evidências atuais não dão sustentações às diretrizes, que é o que é encorajar o alto consumo de óleos polissaturados, né? E de hidrogenados. Então vamos falar um pouquinho de colesterol. A gente conhece o HDL como sendo aquela coisa boa, mas que eu já digo para vocês que nem sempre é boa, né? E o HDL é interessante aumentar? Em parte sim, né? Cada aumento de 1% no HDL já diminui em 2% dos desenvolvimentos de doenças cardiovasculares. Então, é interessante. Mas vocês sabem da dificuldade que é aumentar o HDL. É difícil. Tem diversas coisas que podem atrapalhar. Infecções, remédios, desbiose, problemas hepáticos, toxicidade. E o LDL como sendo aquela coisa ruim que a gente conhece, né? Olha aqui. E acima de 100, olha onde a gente chegou. Já é considerado como um grande problema cardiovascular. 50% dos indivíduos com LDL normal aqui de 100 terão aterosclerose aos 50 anos. Será que a gente não está dando tiro no lugar errado? Pensando só em colesterol, colesterol, LDL, HDL? Mas será que o segredo não é esse? Mas claro que não é. É óbvio que não é. Quanto tempo que a gente pensa só nisso? Olha o LDL. Na maior parte dos estudos atuais conhecidos, existe um risco residual em estudos com redução agressiva. Né, Rita? O que tu acha? A Rita é a pessoa mais falada aqui em outras palestras. Está sempre lá, sentadinha. aqui, ó. Então, sobre LDL, gente, existem 11 subtipos de LDL. Desses 11 tipos, só dois são ruins. Porra, então não é tão ruim assim. Dois. Quais são os dois? Os de molécula pequena. Os maiores não são aterogênicos. Não tem capacidade de invadir os vasos sanguíneos, as membranas. Mas como é que a gente vai medir esses 11? Olha, tem estudos muito interessantes mostrando que, simplesmente, a gente olhando para o triglicerídeos, que é um exame barato, todo mundo faz, e dividindo pelo HDL, sendo menor que 2, já vou facilitar, a gente pode ficar tranquilo em relação às moléculas de LDL. Então, fazendo o triglicerídeos, ele não sendo mais do que o dobro do HDL, um exemplo, triglicerídeos de 100 e HDL de 60, tá bom, aceitável. Muito mais fácil, simples. Ao invés de ficar pensando em LDL de 100, de 100, de 100, HDL, a gente consegue olhar pelo HDL, pelo triglicerídeos, e não só isso, gente. Está aqui, resultado de estudos também, isso aqui vale foto. Menor que 2,5, ou seja, 2 eu ainda estou com uma liberdade ali, eu tenho risco baixo. De 2,5, é o risco médio. E de 5, assim, o cara tem que ter 500. Aí, o risco é alto. Então, valores absolutos não servem muito, a gente precisa relacionar entre eles. Mas de onde é que surgiu essa ideia do HDL? E do colesterol? Surgiu lá, aqui, no século XIX. No livro de medicina, de fisiologia básica, no Gaitan, está aqui, coelhos alimentados com colesterol adoecem. do coração. E humanos, faltou nesse livro que eu acho que valeria a pena botar. Humanos alimentados com cocô de vaca também adoecem. É claro, porque o coelho não come colesterol. Aí o cara faz um teste com o coelho e muda uma história da medicina e da saúde. Dá para acreditar numa coisa dessa? e esse estudo, feito lá por Ansel Key, e aí eu acho que vocês, no senhoria, sabem muito melhor do que nós médicos, a bagunça que se criou por conta de falar que gordura mata. Gordura aumenta o colesterol e o colesterol é muito ruim para o nosso corpo. E o estudo que ele fez foi observacional. O mais absurdo de tudo ainda é que esse estudo foi observacional. O que é o estudo observacional? Tem vários que são muito bons. Serve? Claro que serve. Mas não para mudar a história da nutrição, da saúde. O cara observou aqueles países e falou que esses países comem mais gordura, estão infartando mais. E se eles estivessem comendo mais carboidrato também? Se fosse um país ficando mais sedentário, sei lá, e as outras variáveis? E ele escolheu sete países dentre todos os outros. Aí eu faço uma analogia muito simples de entender. Eu posso fazer eu, já que a nossa clínica é de suja plástica lá, um estudo observacional. Básico, mas que funciona. Que toda mulher que tem chanel é peituda. Por quê? Ela tem dinheiro para comprar, né? Bom, uma chanel é cara para caramba. Um dia a casa vai cair. Ela vai ter dinheiro para investir, não vai botar os títulos. É absurdo, mas é a relação em causalidade, né? HDL, então. A gente tem a polipoproteína A, que é a parte proteica dele e tem a polipoproteína que é a parte proteica do RDL. Pô, já estou na metade do tempo, não é possível, cara. Puta merda. Olha aqui. Então, a razão entre a polipoproteína B e a polipoproteína A com risco de infarto fulminante, muito mais importante do que olhar colesterol. Muito mais importante porque vocês vão ver que na mudança de alimentação, começar a inserir gordura boa, diminuir o carboidrato, não interessa colesterol. não interessa colesterol total, interessa a relação entre eles, interessa muito mais as apolipoproteínas. Dizem muito mais para a gente. Isso aqui é forte também, viu, gente? Então, aqui é um resumo colesterol total, CT, HDL e tal, dos riscos. Se não der tempo, fiquem com a máquina na mão aí, porque eu vou ter que andar mais rápido aí que eu estou enrolado. Normalização, então, olha o coração, estão pensando só no colesterol, como o corpo é um todo, a gente não pode subdividir esse corpo. Olha aqui, normalização de testosterona é associado com redução de incidência de fardo meiotárdio. Não era para a gente pensar em outra coisa também, em vez de só colesterol? Testosterona? Quem tem que ter uma testosterona baixa? Muita gente. Basta estar bastante estressado. Ou basta as mulheres estarem usando um anticoncepcionalzinho. Quase todas. O que isso tem que fazer, então? Qual é a analogia fácil de colesterol, para vocês entenderem? Colesterol é um carro. O carro anda numa via, no vaso sanguíneo. O problema é de quem bate demais. É o problema do carro? É existir carro? Ou é o condutor? Ou é o cuidado com o carro? Ou o cuidado da via? Eu posso ter a inflamação, e a inflamação me prejudicar e alterar o colesterol. Eu posso ter glicação, açúcares, esse açúcar alterar o meu colesterol. A culpa não é do colesterol. Eu posso estar oxidando demais. Eu posso alterar o colesterol. A culpa é de quem? É minha? Não tem nada a ver com o colesterol. É por isso que baixando o colesterol não está baixando o infarto. Então está aqui. O envelhecimento, os maus hábitos, gerando o stress oxidativo, inflamação, os AIDS, os produtos, e a glicação. oxidação. Então, oxidação, oxidação, não vou me perder muito tempo contra isso. E esse é um exame muito interessante de fazer, gente. Homocisteína. A gente tem que fazer isso aqui. Atleta também, sedentário, não interessa. Homocisteína é muito importante porque é um fator preditor de risco cardíaco e de câncer também. Então olha aqui. Vamos lá, resumindo, tá? Eu já vou... O ideal é que esteja mais baixo do que mais alto. A maioria dos exames colocam como normal de 4 a 15. Tem uns que botam de 4 a 20. Pô, 20 é um absurdo. Considerar normal. Tá aqui os estudos mostrando quanto mais baixo, melhor. Onde a gente vai procurar colocar a homocisteína, que é o marcador de submetilação, tá aqui, de 5 a 8. Vamos procurar deixar de 5 a 8. Claro, contar com alguns fatores que podem alterar a homocisteína, né? O que que melhora a homocisteína? Simples de resolver. B6, ácido fólico, B12, betaína. Então, vocês vão ver que, por exemplo, tem pessoas que têm ácido fólico no sangue muito bem. E tá tudo ok. Mas, às vezes, não estão metilando. E não tá. Tá aumentando a homocisteína. Eu tô aumentando o meu risco. Como os exames se relacionam. Não adianta só olhar o ácido fólico, por exemplo, só a B12 e não olhar a homocisteína. Não são fidedignos os exames. Aqui, então, o que a gente tem que cuidar com o colesterol? Aqui, lipoproteína A, apolipo A e B, insulina, proteína C reativa, homocisteína. Tá aqui. 15% só do colesterol vem da comida. O resto é produzido pelo fígado. Então, vamos olhar pro fígado também, né? E aqui, o remédio que iriam colocar até na água. Já foi inventada essa possibilidade. E estão dando para crianças. Aqui. Pra baixar colesterol. Mulheres, em uso de estatina, tem risco de aumentar de 200% de câncer de mão. Estatinas podem aumentar o risco de ataque cardíaco por incrível que pareça. Por bloqueio de coenzima QDS. Simples. Mas aqui, os médicos americanos discutem. Sabe por quê, gente? Eles fizeram uma revisão dos estudos. Está aqui o estudo. Sabe quantos dias a mais a estatina realmente, comprovadamente, pode aumentar na vida de uma pessoa? 3 a 4. Se fica viva até lá. Se não tiver um câncer de mama, algum outro problema de diabetes, né? Os exemplos, por exemplo, que baixam a homocisteína, que é B12, né, gente? Por que eu falei a gente não prestar atenção só na B12, por exemplo? Está aqui. 20% da população tem um defeito genético. Não consegue transportá-la. E mais 20% acima de 60 anos tem deficiência. Quanto menos ácido do estômago, mais dificuldade de o fator intrínseco. E aí o padrão ouro seria o ácido metilmalônico. Só que, se eu tiver a B12 passando normal no meu sangue e eu mostrei na alta, é sinal que provavelmente ela não está metilando. Ou é o ácido fórico, ou está faltando B6. E aí eu começo a cobrir a pessoa. E quanto a B12, está aqui. Já estão cogitando há bastante tempo sobre colocar a fortificação de B12, né? Não só de ferro, de B12 também. Intoxicação de B12 é muito difícil de fazer. E a quantidade de velhos, né, de pessoas, não velhos, a gente chama de velhos hoje, né, que estão com deficiência de B12 por falta, está usando o meu beperazol, não está comendo bem, não está. Aqui, então, são novos biomarcadores para doenças cardíacas. Bom, não vou meter tanto em insulina aqui, mas, esse é um grande problema. Então, não adianta ficar olhando glicose, e eu não consigo entender, profissional de saúde que pede glicose, não pede, no mínimo, insulina. A gente pode pedir curva, a gente pode pedir um monte de coisa. Agora, o que adianta olhar para o quanto que tem de lixo na rua, se eu não souber quantos lixeiros eu tenho? Não adianta nada. Glicose está 99, cuidado, insulina 2. Cuidado nada. Cuidado com o quê? Muito mais importante, a insulina é responsável aqui pelo armazenamento de glicose, ou então, quando eu erro nos carboidratos, também, pelo armazenamento de gordura no meu corpo. Claro que tem várias utilizações, a insulina pode ser muito boa também, mas, a maioria não. Então, aqui, a importância da restrição de carboidratos para longevidade, é óbvio. É por isso que existem estudos mostrando que, quanto menos insulina, mais vida. Mais tempo de vida. E a insulina gerando aqui, não só a glicação, caramelização, mas também inflamação. E essa inflamação, através dos que a ONF acaba aberta, pode ser boa ou ruim, isso já foi falado também, né? Depois de um treino, mas, em geral, as pessoas, a maioria que a gente pega em jejum, que não são atletas, é um problema. Para insulina, eu não vou falar sobre, mais complicado. Testosterona e glicação, de novo, testosterona. O Vitor só pensa em testosterona. Pô, sou homem? Tem que pensar isso, né? A minha tem que estar boa. Olha aqui, glicação, testosterona reduziu a resistência insulínica. Não é importante a gente olhar todos os sistemas, né? Não adianta só olhar para um. Eu tenho como ajudar de várias formas. Então, vocês, nutricionistas, pode olhar, qual é o problema de olhar a testosterona? Está baixa, estou com uma dificuldade, será que não tem alguém que pode melhorar? ou estimular, de alguma forma, um fitoquímico, por exemplo? Mais testosterona, então? Normalização dos níveis de testosterona via suplementação transdérmica, estudo de 2015, ou injetável, pô, mas injeção é bomba. Reposição? Eu posso escolher o meio que eu vou utilizar. em pacientes com mais de 50 anos, em falovia de 15 anos. Olha esse estudo, que interessante. Reduziu mortalidade em 56%, gente, de AVC e 36% de infarto. Desculpa, de AVC e 24% de infarto. Foram avaliados 83 mil homens. Olha que interessante. Então, os sistemas se relacionam, né? Simples. A testosterona, muito mais importante, então, do que a gente olhar só para o colesterol. É, claro. Mais 200 funções no nosso corpo. E a inflamação e glicação? Então, esses são os valores aqui sobre a inflamação e a glicação que a gente deve procurar. Portendência reativa, gente. Está aqui, níveis de portendência reativa podem predizer. Então, mais importante também, inflamação, gente. E isso os nutricionistas sabem muito bem, muito mais do que os médicos sobre inflamação, subclínica, crônica. que enquanto não tratar aquele intestino, não adianta também. Então, não melhorar hábitos, não adianta. A elevação das proteínas, olha aqui, pode servir como marcador de inflamação extravasculares. A pessoa que está com proteínas reativas muito altas, mas é atleta, mas vamos tentar baixar, não custa nada. Proteína ser reativa. Porque extravasculares podem potencializar a aterosclerose. Então, sobre sangue aqui, não vou falar sobre o básico, tá? Vamos ver aqui. Hemograma, não vale a pena. Não vou ter tempo, porque eu já me enrolei no começo, eu acho. Isso aqui vale a pena. Bem básico, simples, para verificar se pessoas estão bem hidratadas ou não. Está lá, no hemograma comum. Resumindo para vocês, hematócrito, mais do que o triplo de hemoglobina, seria interessante. Para verificar o status de hidratação. Não quer dizer só tomar água, não. Hidratação depende de sódio também. Depende de magnésio, depende de potássio, depende de boa saúde. E aqui, a importância de tomar água. Menos de dois copos por dia, redução, risco relativo de morte cardíaca. E aí, quando eu fui apresentar, botei isso aqui, eu já pensei, o ano que vem fazer uma aula, isso aqui é risco relativo. Eu posso estar enganando vocês. Mas esse estudo é interessante. Risco relativo e risco, o ano que vem, eu já vou dar uma aula sobre isso. Já pensei. Como vocês podem ser enganados com números de exames? Eu estou botando só a conclusão aqui, e tem gente que vai pela conclusão dos porcentos. Risco relativo é outra história. Então, olha aqui. Esse exame que todo mundo faz, RDW, que é a padronização das hemácias. normal de 11,5 a 15. Qualquer exame de sangue normal tem. Esse exame, esse parâmetro. Só de estar abaixo de 12,6, a sobrevida é de 65% em 12 anos. Ao contrário, aqui, acima de 14, a sobrevida é de 25%. Peraí, eu não quero ter acima. Mas está normal, não precisa fazer nada. Preciso fazer alguma coisa? Não. Posso pensar em baixar, melhorando a saúde dele? Devo. Isso é interpretação? O retograma. Então, em mulheres, esse aqui também é foto, tá? O que seria o valor normal? e o ideal. Leu qual grama? Tem alguém com uma máquina fotográfica? O que é isso? Mesmo ainda tem gente com máquina? Eu vi um barulhinho aqui. É? E demora um pouquinho, não consegue pegar, né? Eu vi que tirou foto depois. Ah! Te denunciou aí. Então, aqui, o leu qual grama? Individualidade de 20 anos. Não vou falar sobre isso agora, gente. Eusinófilos. Vamos lá, vamos pensar em eusinófilos. Os nutricionistas sabem bem disso, né? Acima de 4%, pensar em parasitose. E vocês conseguem usar homotóxicos, né? Para parasitose. E quânticos também. E acima de mil, já pensar em desbiose. Então, aqui, foto. Leu qual grama? O que seria o normal? Os leucócitos, eles têm uma variação, viu? Tem uma foto de cada pessoa. Cada pessoa, aos 20 anos, tem uma determinação de como vai ser a sua foto de leucócitos. A gente tem uma vida inteira a leucopenia. ou leucocitose sem ser ruim. Vamos falar de ferro. As causas mais comuns de demanda elevada. Crescimento rápido, gestação, lactação. E de perda. Parto, cirurgia, menstruação, isso aqui. Porque isso também é muito frequente a confusão com ferro e ferritina, gente. Ferritina só tem 10% das elevações que são por causa de sobrecarga de ferro. A ferritina, geralmente, é um padrão de inflamação. Aí não adianta fazer sangria para baixar. Não adianta pensar em, vamos diminuir o ferro. Não é isso que está causando. Quando é o erro, é inflamatório. É uma proteína produzida lá no fígado para carregar ferro. A gente não consegue baixar com o baixão do ferro. Inflamação. Aí entra ômega 3, disbiose, probióticos. E aí vai, né? Ferritina, então. Como é que a gente investigaria melhor a ferritina? A saturação. Talvez está saturada mesmo. Se tem bastante ferro ou não tem. Se a proteína ser reativa, também está aumentada, mas eu tenho mais chances de ser realmente inflamação. VSG, desses aqui são mais complicados. Deposição de ferro. A ferritina, então, isso aqui é foto. Alta, pode baixar a testosterona. Pode ter inflamação. Resistência insulínica, de novo. Estetose hepática, problemas no fígado. E anemia para o tireoidismo. Olha esse estudo aqui. Ferritina ótima. O que seria associado? Acima de 100. Para garantir, assegurar que o indivíduo esteja repleto de ferro. Ferritina baixa pode causar, vocês viram ali, pode causar hipotiroidismo. Subclínico e transitório, né? Não é doença. Transitório. E aqui uma foto também para vocês estudarem em casa que eu dei uma resumida aqui. Nos exames. Então, o fígado, gente, frequente gerador de desinformações. Principalmente para atletas. Por quê? É muito comum um atleta ter alterações, sem ser alterações patológicas, ruins, de TGO, TGP. Não é mesmo, Daniel? Não é, Daniel? Não tem, o cara forte que nem ele ali. Vai ter TGP aumentado. Não tem jeito. Não tem como. A minha já baixou, já perdi todos os músculos. Tu ri, né? Me sacaneou hoje. Me viu com uma camisa azul hoje. e falou assim, tu emagreceu, tu quer ferrar um cara que malha, tu emagreceu, né? Para a mulher seria até um... Eu falei, pô, vou trocar de roupa, né? Disfarcei, falei que estava suada, eu botei um terninho para parecer maior. Tenho visto as fotos aí com as pessoas aqui, que eu estou me sentindo um rato. Frango, isso é um frango. Aqui, transaminação, então vamos pensar em várias causas, né? possíveis para o aumento de transaminases, além dos exercícios físicos, né? E a relação do TGP em não-atleta, pessoa que não é atleta, TGP com resistência insulínica. Adianta eu só olhar para a glicose e insulina? Não. Só TGP, TGO e hemograma? Também não. Ou eu consigo relacionar esses parâmetros? Ou não serve para nada, o corpo é um todo. Não é só um fígado, não é só uma cabeça, não é só um rim. Vai, eu ia falar uma besteira agora. Que tem homens que falam assim, é, bem que mulher podia ser, não mulher, mas só uma perereca, né? O corpo não é só uma perereca também, não é só um pinto também. Desculpa, pessoa de casa, eu tire as crianças, não sei o que, pinto, pintinho, negócio de galinha. Gama GT, também, né? Acostuma ser muito confundido, como se fosse um marcador só hepático. Não é um marcador só hepático aqui. A gente tem poluentes que possam alterar, disfunção mitocondrial, resistência insulínica, diabetes, diabetes, e obesidade. Ele serve para evitar a apoptose induzida pelo estresse oxidativo, é muito importante. Ou seja, doenças hepáticas, alcoolismo, parasitose, né? Olha que legal essa meta-análise, então, sobre a gama GT. Novos estudos, prospectivos. Vamos resumir disso aqui. Quanto mais gama GT, pior. Mais chance de síndrome. Eu estou... Mais chance de síndrome metabólica. Então, vamos pensar em baixar o gama GT. É importante baixar. E a gente, às vezes, com atleta não consegue. E precisamos compreender disso. Mesmo assim, a gente tem que excluir possíveis causas de toxicidade, por exemplo. Ou de sobrecarga, né? Poderia ser um sinal de sobrecarga. Vamos comparando aqui, risco solar relativo. Cada cinco unidades por litro de aumento do gama GT foi relacionado ao risco relativo de síndrome metabólica em 1.9. É bastante coisa. Mais um estudo sobre gama GT e câncer de mama. O que tem a ver? Tudo. O corpo é um todo. Repetindo. Isso é um sinal que a pessoa não está saudável. Isso aqui não vou meter também que é... Acho que é básico para vocês entenderem que atletas vão ter óbvio, alterações daquela normalidade, né? De CPK e DHL. Função hepática, então, para investigar. Eu acho que... Não sei se vale a pena uma foto isso aqui. É bem complexo para investigar. Mais para médico mesmo que entra aqui. E se o cara tiver que entrar muito a fundo e pedir ressonância, tem que mandar para um especialista. Serve para isso, né? O astúrico, gente. Também. Os atletas vão aumentar o astúrico. Por quê? Está aqui, né? O produto final das purinas. Vão aumentar o astúrico. Não tem problema. Agora, não tem problema também a gente pensar em baixar. Existem métodos para baixar, né? E aí eu vou destacar aqui dos métodos. Aqui, a elevação pode ser um sinal de episódios de isquemia. Então, a gente tem que investigar, né? É importante investigar. Não simplesmente achar ah, porque atleta pode aumentar. Não, espera aí. Vamos investigar. Não custa nada. Vamos ao fundo. Vamos deixar o quanto mais saudável melhor. E olha aqui. um estudo de cores mostrando que quanto maior, mais hipertensão. Inclusive para atleta. Daí serve isso, né? O astúrico, então. Essas doenças que a gente já conhece, mas eu vou colocar aqui como, olha que interessante, existe um remédio que não precisa de receita para comprar. Ou seja, todo mundo pode indicar, né? Que é um alopurinol. Ah, olha aqui. Efeitos do alopurinol no dano muscular. Interessante. Baixando o ácido úrico. O alopurinol é utilizado para baixar o ácido úrico em baixas doses como um efeito antioxidante no remédio. Assim como a metformina, remédio. Tem ótima aplicação para as pessoas com resistência insulínica. E a frutose é que cuidar, né? Com quem toma muito suquinho porque geralmente pode aumentar também o ácido úrico. Não é só a purina, né? E nem só a falência mitocondrial. 100% o metabolismo hepático. Aqui o metabolismo dele. Não vou meter aqui. O ácido úrico. Ah, mas por que a gente tem essa porcaria em tanto de ser ácido úrico? Porque a gente precisa em doses fisiológicas baixas para regenerar os neurônios desados por glutamato. Não é porque é ruim que a gente tem que zerar, né? Tudo tem. Tudo tem um motivo de existir no nosso corpo. Até o apêndice. Então os objetivos aqui, gente. Corta. Ácido úrico baixo, gamma-GT baixo, para a insulina, para a insulina e a diponectina raramente a gente perde. E aqui os triglicerídeos e o HDL. Função renal também, né? Quanto mais músculo, mais dificuldade e mais proteína, mais dificuldade dos médicos aceitarem os exames que vão ficar alterados para aquele padrão. Sem repercussão negativa nenhuma. Ah, mas essas dietas com alta ingestão de proteína vão aumentar. Não tem problema, não. Aumenta a hidratação, a saúde. Não tem problema. Aqui, diminuição pode acontecer em gravidez, aumento com excesso. E a creatina da mesma forma, né? A gente tem que prestar um pouco mais atenção na creatina do que o ácido úrico, né, gente? Aqui, desidratação, falência renal. Esse é um exame complexo. É para médico. Apertou, acha que realmente está com problema, está com sintomas, manda para um nefrologista, né? A gente não tem que ter resolvido tudo, que não é da nossa alçada. E esse é um exame muito importante para ver dano real no fígado. Aqui, só para desmistificar um pouquinho, alta ingiesta. Isso aqui não é alta, né? Porque já existem estudos aqui mostrando 4 gramas. Não altera a função renal. Aqui, função renal. Então, ai, estou chegando ao final. Está aqui, acho. Hormônio envelhecimento, gente. Também precisa ter um olhar crítico, né? Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo mais. E aí, os hormônios estão declinando. Só que, hoje em dia, a gente vê sinais de envelhecimento aos 26 anos, aos 24, aos 20. Depende de hábito de vida, depende de o que a mãe comeu durante a gestação, depende de o que foi dado para o bebê, que fórmula foi dada, o quanto de pãozinho, de cacete, seven boys, essas coisas que vocês comem. Não sei se eu posso falar dessas marcas aqui, mas agora já foi. É uma porcaria, né? Modulação, já tinha me queimado, queimado um pouco mais. Aqui, modulação hormonal, então a gente tem que pensar nos hormônios, né? A gente tem que enxergar. E aí, é bem importante a gente enxergar, pelo menos entender um pouco. Por quê? Para saber nossas limitações, principalmente quando sou educador físico, nutricionista. Vou ter algumas limitações. Não adianta eu tentar aumentar a testosterona de um cara de 60 anos com tribulos. Não vai acontecer, né? Muito difícil, não sei se você é super homem. É que, então, a cadeia dos hormônios esteroidais, pessoas estressadas e pessoas, quanto converte para o lado de cortisol e quanto converteria para a construção. Isso acontece fisiologicamente, num equilíbrio. Aqui, todos os hormônios que vêm lá da adrenal, vou pular um pouquinho isso aqui, vou na parte mais interessante, e mostrando que as pessoas estressadas demais podem ter uma alteração de T3, que é o hormônio mais metabólico do corpo. É o único hormônio de todos que existem receptores em todos os sistemas e em todas as células do nosso corpo. Baixa T3, fica um pouco difícil de emagrecer. Preciso usar T3 para recuperar? Não. Não quer dizer que precisa. Eu preciso pensar na saúde, no estresse. Vocês tiveram aula antes aqui sobre adaptogênios, por exemplo, de alguns nutrientes. Então, o estresse acontece isso. A gente está acostumado a ter esse estresse de manhã, que vale a pena ter, e depois, ao longo do dia, diminuir. Só que hoje o dia está totalmente complicado. Eu treino de manhã, eu corro de noite. Enfim, as pessoas estão utilizando muito o corpo. Antigamente, não sei o que, começava a trabalhar às sete e meia, às cinco e meia, às seis horas, acabava. Ia para casa, não tinha celular para encher o saco. Não tinha estresse. Encher o saco para ajudar, né? Aí, cortisol. Então, pode ficar assim. O que pode acontecer? Isso aqui, essa bagunça. E essa bagunça pode acontecer gerando um monte de processos inflamatórios, um monte de inflamação aumentando, diminuindo nossa imunidade, ficando com um problema realmente para medir. Porque quando a gente mete só de manhã, a gente não sabe o resto do dia como é que está. Então, vale a pena as pessoas que têm uma rotina totalmente desregrada, acompanhar, pelo menos na saliva, não estou dizendo que é melhor, mas pelo menos não precisa ficar picando toda hora para saber o que está acontecendo ao longo do dia. E é muito importante entender essas curvas do cortisol, porque existem várias formas de adaptar uma adrenal, de alimentar uma adrenal. E é muito importante porque não tem pessoa que não se estressa hoje. Eu aqui, principalmente, atletas com overtraining, não vou entrar aqui, a sobrecarga da adrenal. E quando a gente tem esse desequilíbrio no cortisol, o que acontece? Estando muito alto ou muito baixo, resistência insulínica, e aí, buraco negro para emagrecer. Bom, faz, 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 faz dieta, mas está no estresse desgraçado, não consegue, não melhora. E treina pesado e piora. É mais estresse para o corpo, às vezes. Então, a gente tem que saber a hora de se alimentar de um ou de outro jeito e de treinar de um ou de outro jeito. Não é importante. Aqui, a sobrecarga da adrenal gera resistência insulínica, diminuição de serotonina, muita gente confunde com depressão e começa a tomar remédio antidepressivo, você não resolve nada da causa. Diminuição dos hormônios esteroidais, sim, se a gente começar muito catabolizante, se a gente para de construir, o eixo da tireoide fica prejudicado e a diminuição da melatonina de noite. E aí, o que acontece? Diminui a melatonina, vai para o médico e recebe o quê? Riva-atril. Por quê? Afinal de contas, os níveis de riva-atril baixaram no corpo. Não foi de melatonina? Melatonina é proibido. Rodolfo falou hoje de manhã. Eu sempre falo, porque eu sou um fã de melatonina. E se ele não falou aqui hoje, eu posso falar, tranquilo. A gente pode falar para o paciente que existe. Eu não posso receitar. Olha, existe um negócio proibido aí, parece que dizem que é bomba, mas olha, parece ser melhor do que os remedinhos que vocês compram. Pode, pode informar. Se vira, compra. Mas qual será a dose boa? Não sei, dizem que um miligrama é melhor começar. precisa para todo mundo? Não. Só para quem tem deficiência, tem até como medir na saliva isso. Aqui, a conclusão, então. É controvérsia a respeito dos parâmetros que são relevantes para monitorar a fadiga, o cansaço. mais pesquisado na fadiga é o cortisol, lactato. Como é que a gente diminui o lactato? Já foi falado hoje aqui, beta-alanina, né? Estão certo, Daniel? Beta-alanina. Também estão ganhando cada vez mais importância e tal. A tireoide é muito importante, porque ela pode ser afetada pelo estresse ou por má nutrição, né? A desnutrição funcional. O que a gente olha geralmente para a tireoide? TSH e T4. Isso é a maioria das pessoas, né? TSH e T4. Como se isso fosse o bastante. Às vezes é. Mas? Tängeco, p cantando, eu preciso vocês. Tchau. 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 Obrigado. 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 A testosterona em estrogênio. Adianta, então, olhar só para a testosterona? Óbvio que não. É óbvio que não. Eu preciso saber o que está acontecendo. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha aqui. Esse é o típico estrogênico. Aqui, eu acho que não deve ter ninguém assim no ar, né? Mas olha aqui. Barriguinha. E a mulher também. Aquela gordurinha no tríceps, gordurinha aqui lateral. Típicos estrogênicos. As mulheres estrogênicas, as com pílula, né? Que o corpinho vai ficando com aquela celulitezinha, não sei o que lá. E olha que interessante. Exame de um cara de 28 anos. Era para estar na ápice da sua produção hormonal. Estrona, 319. Testosterona, 182. Olha que interessante. Eu falei para ele, cara, começa a andar com o bumbum na parede aí. Porque daqui a pouquinho vai dar vontade, vai dar coceira. O cara tem mais estrogênio do que testosterona. E eu falei sério, brincando, né? E os olhão que ele abriu assim, Falei assim, pá, me fudir. Então, pá, literalmente. Não, Numa, não quero me fudir. Então, aqui. Estrogênio. Preciso olhar, né, gente? É o estrogênio mais proliferativo de todos. Mais proliferativo de todos. Preciso olhar. Eu preciso repor testosterona aqui? Não. Eu vou deixar ele mais ferrado ainda. Porque vai continuar convertendo para estrogênio. O que eu preciso fazer? Bloquear ou matar-se de algum jeito. Eu preciso olhar para os exames. Eu preciso de testosterona alta em homens. Alta em mulheres. Eu preciso de estrogênio baixo em homens. E a mulher é muito... A variabilidade é muito grande durante o ciclo. Aquelas que têm algum ciclo hormonal, né? E não é o ciclo de oxandrolona. Ciclo natural hormonal. As que riram é porque já usaram. Não tem problema não. Não tem preconceitos. Testosterona aqui. Então, a clínica é soberana, né, gente? Eu olho o cara. Não medir estrogênio. O cara está com aquela testosterona lá. Cheio de gordurinha. Não é só diminuição. Ele está produzindo muito hormônio. Só que ele está com aromatase muito alta. Isso pode acontecer no DHT também. Então, a saliva, existe muita controvérsia ainda. Mas, para a cortisol avaliar a curva diária, é mais prático. É mais interessante. Mais prático, tá? Como avaliar, então, testosterona. Esses são exames que corroboram. Aqui, esse teste de testosterona, tal. Estradiol, estrona, progesterona. A cadeia esteroidal, né? E aqueles que fazem a gente produzir. E não existem dados até o momento que demonstram terapia reposição hormonal. Que causa câncer. Mas, 3 mil homens, câncer de próstata, não tem relação. Testosterona em mulheres. Idosas. Com esfec cardíaca ou gestiva. Suplementação com testosterona. Essa foi a palavra usada no estudo. Foi eficaz e segura em mulheres. Ah, mas estou dando testosterona para uma mulher. Qual é o problema? Qual é o problema? E aqui, as mulheres que naturalmente produzem mais, né? Principalmente as mulheres que treinam há muito tempo, pesado. Naturalmente produzem mais testosterona. Também acontece, as mulheres que treinam muito pesado, a menorréia, né? Pararam de menstruar. Isso é comum de acontecer. Bem comum. Mulher, infelizmente, é um ser que não foi feito para tanta atividade tão forte. Não quer dizer que não vai ficar saudável. Mas isso pode acontecer, né? Aqui, essas alterações metabólicas incluem diminuição T3 total, insulina, leptina, blá. Nasce aquelas mulheres que já estão com a fase lútea aqui, a deficiência. Mecanismo de proteção do estrogênio. É muito importante para a mulher produzir. Vou passar isso aqui, porque senão eu vou sacanear eles demais aí. Mas assim, o microfone faltou, tá? As consequências das drogas, tá? Então, por que ficou tão mal falado de testosterona? Porque olha aqui, quantidade de utilização nos esportistas. Desses esteroides, que a gente chama de esteroides, né? Eu chamo a pílula anticoncepcional de esteroide, porque é imitação de hormônio esteroidal. Esteroide. Experimenta tomar duas, três pilas por dia, ver o tamanho que fica. Uma bola de gordura, uma fica. E aqui, análise bioquímica e atletas, tal. Isso aqui também não interessa muito para vocês. Isso aqui eu gosto, uma frase que eu adoro. E essa aqui, para aqui, cabe muito bem. Tem muita gente que não gosta de saber sobre essas histórias de exame. Por quê? Porque vai ter que mudar. Vai ter que aprender, vai ter que ler, se reciclar, fazer como eu fiz. E continuo tentando fazer. É difícil, né? Mas tem gente que não quer, não quer ouvir a verdade, porque a sua ilusão vai ser destruída. Ah, mas se eu começar a achar colesterol, não faz tão mal assim? Acabou-se, né? Tem um videozinho no final, se vocês quiserem encher linguiça de tempo aí. É um videozinho muito bom. Mas, agradecer a vocês. O cara não está lá, né? Bem, agradecer a vocês, gente. Espero não ter corrido tanto. Eu sei que eu corri, mas deu para tirar umas fotos e tal. Eu juro que eu vou ficar na mesa redonda aqui e que eu disponibilizo lá o PDF. Mas tem que ter um pendrive que caiba. Não tem problemas de ego e problemas de roubar informação. Informação a gente não rouba. Ou a gente compartilha, ou a gente vai morrer com ela. E vai pagar por isso. O que que é? Perguntas? Quer me trazer? Não façam perguntas difíceis. Estão filmando aqui, ao vivo, né? Por favor. Se eu não souber, eu vou falar que não sei e aí eu abro para alguém responder. Maravilha. Ou não entenderam nada. Tem esse risco, né? Não entenderam, gente? Deu para entender. Vanessa, tu é minha amiga, tu pode falar. Deu? A amiga é para essas coisas, né? E aí? Doutor, o senhor falou sobre... Vitor também. Vitor, doutor. É? Vitor também. Não, não, estou falando para me chamar de Vitor. Não gosto muito do título, doutor. O senhor falou sobre a testosterona... O senhor também não, bicho. Está tudo errado. O senhor está lá no céu, eu resto todos os dias. Vitor, você falou sobre o processo de aromatização da testosterona. Eu queria saber se o senhor poderia... Se você poderia informar para a gente um método para impedir esse processo de aromatização da testosterona. É. Que não seja tamoxifeno, que todo mundo fala. É. O tamoxifeno, ele nem pede tanto a aromatização. Ele tem mais uma função na mama mesmo, né? Esse é uma... Aliás, esse caso eu levei para um grupo de estudos meus. Aquele daquele exame. O que eu faço para baixar aquela estrona sem baixar o estradiol, que não está normal? É muito difícil baixar a estrona. Métodos teóricos seria o indol-trascarbidol. O din-indol-metano, melhor, né? O din, o indol, em altas doses. Crisina. Só que a crisina em altas doses pode ser tóxica. E rezar. Se for com isso. O zinco pode melhorar. O óleo de coco pode melhorar. Tem várias coisas que podem melhorar a aromatização. Mas na prática, sinceramente, sinceramente, remédio. Naquele caso ali é remédio. Que é o anastrazol. Ou o eczemestano. São inibidores da aromatase mesmo. Só que vai ser uma dificuldade. Porque vai baixar o estradiol junto. E o estradiol também é um hormônio importante. Só que a estrona é um hormônio altamente proliferativo. Que está relacionado ao câncer de próstata, por exemplo. Câncer de mama no homem e na mulher. O mínimo que eu posso fazer, de repente, tem um exame chamado Estronex. Que é na urina. Para saber se a forma de estrona que ele tem aumentada é a 2 ou a 16. A 2 é protetora. A 16 não. Não se protetora só porque não é tão proliferativo. Deu. Deu, né? Então tá, amigos. Obrigado por estarem aqui hoje comigo. Desculpa pela correria quando eu corri. Das piadas. Obrigado pela honra de estarem aqui sentados, me aguentando esse tempo todo. Eu tô em graça gozadinho. Vamos lá, né? Próximo... E aí E aí E aí E aí Tchau!